Boa noite a todos e desejar aqui boas-vindas. É, como sempre, um prazer enorme estar aqui. Hoje é segunda-feira e, às segundas-feiras, temos aqui sempre um momento de debate e está no ar mais uma edição do Pensar Claro. Deixa-me aqui dizer que esta é a edição número 18 e, por isso, desejo a si que já está conectado boas-vindas e sinta-se livre e à vontade nesta edição do Pensar Claro. Para hoje, conforme é da hábito, temos mais um tema e temos dois convidados. Antes de apresentar os convidados, nós hoje vamos falar sobre a juventude cristã e a sexualidade. Juventude cristã e a sexualidade é o tema de hoje. E, para o dia de hoje, como disse, tenho aqui dois convidados. Convidados especiais. Um está aqui na cidade de Dalatando e a outra convidada está na província de Luanda e, por isso, convergimos aqui no Pensar Claro. Deixa-me aqui apresentar a minha primeira convidada. Trata-se da reverenda Natália da Silva. A pastora Natália é da Igreja Evangelica Congregacional em Angola e ECA é pastora em Luanda. Pastora Natália, boa noite. Seja bem-vinda. Está no Pensar Claro. Boa noite, reverendo Lúcio. Boa noite, amigos que nos acompanham neste preciso momento. Boa noite, reverendo Perfeito. Boa noite, reverenda. Seja bem-vinda a esta edição número 18 do Pensar Claro. E o reverendo Perfeito Maçamba, ele já teve uma aparição aqui no Pensar Claro, na terceira edição. Ele já esteve aqui, portanto, é uma presença já quase constante. Por isso, o reverendo Perfeito Maçamba, ele é da Igreja Metodista Unida, da Igreja Central, aqui na cidade de Andalatando. É meu vizinho e, portanto, ó vizinho, boas-vindas. Boa noite. Eu quero saudar a todos os irmãos e irmãs que estão participando desta atividade. É sempre um prazer imenso fazer parte de mais uma edição do Pensar Claro, uma oportunidade de pensar e também de todos que podem participar desta atividade. Meu querido vizinho, o reverendo Lúcio Marques, muito obrigado pelo convite. E também a nossa prestigiosa reverenda Natália da Silva, muito obrigado por partilhar comigo este parque. Muito obrigado, reverendo Perfeito. Deixe-me aqui saudar já a mana Adelaide Chicalanga. Sim, hoje começamos cedo, de forma extraordinária, mas começamos cedo hoje. Boa noite. E a sexualidade. Muito obrigado. Muito bem. Muito bem, reverendo. Saudar aqui a mana Adelaide, o Cláudio Alberto, também já está aqui conosco. A irmã Lia Chioca, que saúda aqui os convidados. O irmão Nelson diz que está sem som. Eu espero que esteja já a melhorar. Será que agora o som regressou? Acho que sim. Saudar também a Dulcina, que está na província de Malanja. Saudar aqui também o Luciano. Saudar o Luciano. Saudar o reverendo Pedro Canivete de Andrade. Sim, hoje nós alteramos o horário, mas é de forma extraordinária apenas. Pensamos que nas próximas ocasiões voltamos às 21 horas. Saudar o Balduíno, o Mano Balduíno Rosa. Boa noite, o Luciano, também. Espero que agora tenham já o nosso som. E a Lia diz que demorou, sim, mas já estamos aqui de volta. Então, temos muita gente aqui a nos acompanhar. Eu quero já também pedir desculpas, porque estou meio afônico, mas hoje vamos falar sobre a juventude cristã e a sexualidade. A juventude é uma fase de muitas incertezas. É também, por si, é só considerada como sendo uma fase de muitos conflitos. Os jovens perguntam e, muitas vezes, as suas questões não são respondidas. E a questão da sexualidade é, efetivamente, um dos assuntos que, muitas vezes, não tem o respaldo necessário, o respaldo que se espera. Então, essas respostas nem sempre são encontradas. E, efetivamente, tem aqui uma questão que eu quero já colocar ao pastor perfeito Maçamba. Reverendo o perfeito Maçamba, o que é que a Bíblia fala, o que é que a Bíblia diz sobre sexualidade? Boa noite. Está no pensar claro. Bem, muito obrigado. A Bíblia sempre apresenta a vida sexual como uma atividade que precisa ser praticada dentro do casamento. E nós encontramos que o sexo não é apenas união de dois corpos, mas também união de dois espíritos, duas almas, dois pensamentos, que vão se unir. E a vida sexual, a Bíblia não negocia acerca disso. É algo que deve ser praticado dentro do casamento. E foi feito exclusivamente para os casais. E por isso é que é sempre considerado imoralidade sexual, ou mesmo prostituição, uma vida sexual fora do casamento. E olha que até apóstolo Paulo, no livro de primeiras Coríntios, capítulo 7, no seu versículo 9, ele diz que se não puderem se conter, mais vale é casar. Ele diz que mais vale casar do que abrazar. Então, mostra claramente que a vida sexual é algo que deve ser exclusivamente para os casados. Se nós olhamos bem no livro de Gênesis, a Bíblia nos apresenta algo muito importante, porque nós pensamos que o casamento é exatamente a cerimônia civil, religiosa, ou a cerimônia tradicional. Mas o casamento é a unidade de duas pessoas. Isso é quando duas pessoas têm este contato sexual. Por isso é que a Bíblia, no livro de Gênesis, dá noção da história do povo de Sodoma e Gomorra, quando casavam e davam-se em casamento. E numa linguagem mais profunda, nós conseguimos olhar que, na verdade, o ato é de uma forma que o relacionamento sexual é uma atividade que deve ser praticada dentro do casamento. É exatamente isso que a Bíblia nos ensina. Por isso, é que Paula aconselha que não é bom ficar se queimar de prazer, não aguentar. É exatamente um projeto criado de Deus. Muito bem. Ouvimos aí com algumas dificuldades, mas eu vou agora para a pastora Natália. Pastora Natália, será que efetivamente os jovens cristãos têm cumprido com a orientação bíblica, onde nos recomenda que a prática do sexo deve ser apenas no casamento? Será que tem sido prática? Os jovens têm efetivamente cumprido com estas orientações? Perdão. Dizer que tem sido uma prática, os jovens cumprindo aquilo que as Sagradas Escrituras falam a respeito do sexo ou da prática da sexualidade, estaríamos, na verdade, a incorrer a uma mentira, a uma inverdade, porque o comportamento da juventude hoje é contrária ou é contrário àquilo que são as regras estabelecidas pelo próprio Deus quanto ao ato sexual. Nós vemos hoje, na nossa juventude, a prática do sexo como sendo algo muito normal, antes do casamento. Algo muito normal, o que na verdade é reprovado pelas Sagradas Escrituras, reprovado e condenado pelo nosso Deus. E, reverenda, estamos a ouvi-la? Sim, sim, estamos a ouvi-la. Sim, sim. Pastora Natália, estamos a ouvir? Certo. Sim, pode continuar. Sim, estamos a ouvir. Muito obrigada. Obrigada, obrigada. Bom, a prática diária da juventude hoje é completamente diferente da juventude no passado, se assim posso considerar. Porque pesquisas apontam que, no passado, as pessoas tinham, na verdade, a questão sexual como sendo algo sagrado, como sendo algo divino, como sendo a dádiva que Deus, na verdade, oferece para os cônjuges dentro do matrimônio. Mas hoje a realidade é contrária. A realidade mostra diferente, porque a juventude quer antes conhecer-se e depois dar os passos seguintes. Ok, mas o que é que está na base desta banalização, não é? Desta banalização, por que é que os jovens experimentam coisas que é efetivamente só para casados? Opa, estou perfeito, pode entrar agora para o debate. Essa é uma questão que pode ser respondida pelos dois. Por que é que os jovens estão a banalizar efetivamente este lado da sexualidade? Bom, eu penso que não é todos os jovens. Sim, podemos, podemos, podemos. Ok, obrigada. Acreditamos nós que, na conjuntura, não sejam todos os jovens com o mesmo comportamento, que não cumprem aquilo que as Sagradas Escrituras, na verdade, orientam a respeito do sexo. Pois, embora que são pouca gente ou poucos jovens que cumprem, o que está na base, muitas vezes, o que muito está na base deste incumprimento é a falta de uma conversa aberta entre os pais e os jovens. Outra, a outra questão que está na base do incumprimento desta regra, desta orientação bíblica, é, na verdade, a própria identidade do indivíduo como crente. Temos pessoas, temos jovens dentro das nossas comunidades religiosas que ainda não entendem a sua posição como crente, não entendem a sua posição como cristão. Porque se partíssemos do princípio daquilo que é o conceito de cristão, quem é o cristão e como deve se comportar o cristão, como deve ser a prática diária do cristão. Então, nessa altura, acredito que o jovem, a jovem, teria, na verdade, encontrado uma definição clara sobre o seu rumo, sobre a sua vida, o que fazer, o que não fazer. Porque partindo daquilo que é o conceito, é o conceito de cristão, que começa na Antioquia, quando, na verdade, os cristãos se reuniam para adorar o Senhor em Espírito e em verdade, e lhe foram dados este nome de cristão. Vamos, na verdade, encontrar que cristão é aquele indivíduo, é aquela pessoa que faz aquilo que Cristo, na verdade, fazia, Cristo recomenda que seja feito. Muito bem, muito bem. Eu vou agora dar uma pausa, deixa-me saudar aqui a Luciana, a Lúcia diz, boa noite. O Celestino está nos acompanhando a partir do Talatona. Olá, estou em linha a partir de Luanda. Boa noite, meu irmão. A Emília Figueiredo também está em Luanda, está nos acompanhando. O Mano Balduíno, também, Balduíno, saúda aqui o pastor Perfeito Maçamba. A Lia Chiocas está a convidar aqui muita gente. Boa noite, Lia. A minha comadre, Margarida Andelece Samacumbi. Boa noite, comadre. Olá. Pode chamar mesmo aí o compadre também para vir assistir. Também saudar aí a Etelvina Ejos. Ô, pastor Perfeito, como pastora, e aliás lida muitas vezes com essas questões, pastor Perfeito, o que é que os jovens mais conversam hoje? Entre os namorados, o que é que mais conversam? Quais são as conversas que dominam o namoro na fase da juventude? Bem, muito obrigado. Eu queria antes apresentar dois grupos. Estamos a ter alguma dificuldade aqui com a comunicação ou a internet aí do pastor Perfeito. Pastor Perfeito, está de volta. Estamos a ter alguma dificuldade com a sua comunicação, mas pode continuar agora. Como eu estava dizendo, há dois grupos de jovens em nossas igrejas. O primeiro grupo é o grupo dos liberais. O grupo dos liberais são aqueles jovens que, independentemente da igreja que pertence, se for metodista, evangélica, pentecostal, são jovens que conhecem que a Bíblia reprova o sexo antes do casamento. Mas, mesmo assim, eles preferem praticar por saberem que já namoram, os pais conhecem e, como sabem que vão casar, então eles preferem praticar o sexo antes do casamento. Para eles é muito liberal viajarem juntos, dormirem juntos, não há restrição, não há cerca entre os dois, fazem, desfazem. Então, praticamente, esses são os chamados liberais. Eles são liberais, eles conhecem, sim, senhor, a palavra. Recebem a educação que está lá, mas, mesmo assim, eles preferem viver o sexo antes do casamento. Mas, fora dos liberais, nós temos os conservadores. Os conservadores são aqueles jovens que recebem a palavra, conhecem a palavra, e eles preferem criar a cerca, preferem criar o estado de calamidade, estado de emergência, até mesmo ao casamento. Estes jovens conservadores, eles preferem ficar no abraço e alguns no beijo, e outros preferem mesmo um namoro com abstinência de beijo, de abraços, de carícias, e preferem um namoro mais conservador, porque eles preferem preservar a pureza no namoro. Então, estes dois jovens, nós temos nas nossas organizações, nas nossas igrejas, nós temos dois grupos de jovens, os liberais e os conservadores. Mas acontece que, não obstante da pessoa ser conservadora, isto lhe priva de entrar na atividade sexual. Muitos são conservadores, admitem que não praticam, mas, por causa da fraqueza da carne, acabam caindo, acabam se deixando levar por aquele momento de atração com a namorada ou com o namorado. Novamente, temos aqui alguma dificuldade com a internet, mas essa é uma questão que é extra, é extra, está fora de nós. Deixa-me também saudar a Elsa, a Elsa, olá, sobrinha, boa noite. A Esther Tomésia diz, é um assunto, um tema bastante interessante. O Júlio, Polina Lissa, está aqui mesmo, em Dalatando, olá, Júlio, boa noite. A Luciana continua, assim, a partilhar. A Manabrande Evangelista também está aqui conosco. A Lia Xioca continua a chamar aqui, pessoal. O Paixão Perfeito teve uma quebra no sinal, mas pode continuar aí a esgrimir os seus pensamentos. Exatamente. Como eu estava a dizer, não obstante da pessoa ser conservadora, isso não lhe priva de um dia fornicar. Porque há muitos que dizem ser conservadores, por causa da fraqueza, do desgaste, e como sendo cristão, acabam caindo na fornicação. Já os liberais, não. Os liberais são abertos, assumem e sabem que, caso aconteça uma gravidez, têm a coragem de aceitar e assumir publicamente que caíram em fornicação e não têm nenhum problema. Agora, atualmente, o que tem levado muitos jovens na fornicação tem sido a forma como os jovens entram no relacionamento. É muitos jovens que entram no relacionamento com o objetivo de tentar. Vamos tentar, se vai dar certo. E alguns entram no namoro, nem sequer têm o objetivo de formar família. Alguns têm a intenção de, talvez, querer namorar porque o amigo está namorar, a amiga está namorar. E alguns entram porque, talvez, está na moda, no céu da juventude, do coro, ter uma namorada, um namorado. E, às vezes, admiro-me imenso quando eu me deparo com jovens que dizem que estão a namorar e não sabem quando querem casar. E, muitas das vezes, também, o tempo de namoro que é avultado acaba levando muitos jovens vivendo na fornicação. E acaba levando muitos jovens entrando nas consequências do sexo antes do casamento. Porque o sexo antes do casamento tem várias consequências. E uma das consequências que eu quero trazer, que tem, na verdade, destruído muitos jovens, é o lado emocional. Há muitos jovens que hoje, emocionalmente, estão totalmente deturpados por causa de uma decepção. Alguém no relacionamento, tiveram o relacionamento e, depois, esta pessoa chega ao ponto de ter um envolvimento sexual. E, depois, a pessoa, quando tem envolvimento sexual, percebe que não é a pessoa que lhe quer para a vida. Troca, vai para uma outra pessoa. E eles vão trocando a cada dia que passa. E nós vemos muitos jovens, antes do casamento, acabam passando por três, quatro relações. E isso vai criando problemas, sem falar da gravidez precoce, que também é uma consequência antes do casamento. E isso tem trazido muitos jovens. Atualmente, os jovens no namoro, dificilmente falam da vida depois do casamento. Hoje, muitos namoros têm como base o sexo. Começam a discutir e o que lhes traz reconciliação é o sexo. Começam a discutir na rua, vão se reconciliar na cama. E há muitos jovens hoje que os seus namoros terminam por falta de sexo. Há muitas irmãs hoje que foram abandonadas no namoro porque não tinham relacionamento sexual. Então, automaticamente, dificilmente nós encontramos jovens cristãos que estão namorando e têm como alvo casar e falam o que vai acontecer depois do casamento. É mais sexo. E chega um ponto de conversar e a conversa acaba e acabam por aí. E olha o que parece mentira, mas muitos jovens cristãos têm o único perigo. Sim? Deixa-me aqui agora fazer uma questão... Ok, como eu estava dizendo, muitos jovens cristãos têm como perímetro central do namoro, o quarto. O quarto é o lugar correto para ter um relacionamento sexual. Mas para jovens que realmente querem formar família, para jovens que realmente querem sonhar para um futuro melhor, eles nunca têm o quarto como o único perímetro para o relacionamento. eles procuram estar em diversos lugares porque querem falar sobre trabalho, sobre a universidade, querem falar sobre os filhos, querem falar sobre as viagens, querem falar sobre coisas do futuro. Quando há muita conversa, as pessoas chegam ao ponto de até nem sequer procurar ter o quarto como o único ou o lugar mais frequentado durante o relacionamento sexual. Atualmente, jovens... Deixa-me aqui... Sim. Muito bem, pastor perfeito. Deixa-me aqui agora fazer uma questão à pastora Natália. Nasteira disse o que o pastor perfeito está a dizer. Pastora Natália, será que as famílias também estão preparadas para este assunto sobre sexualidade? Será que os pais têm realmente sentado com os filhos neste preparo, nesta instrução sobre a sexualidade? Porque muitas vezes, os filhos ou os meninos nem sempre têm esta oportunidade de ouvir em casa. até que ponto este não diálogo com os pais sobre sexualidade tem influência negativa na vida dos filhos? Pastora Natália? Bom, a pastora Natália tem alguma dificuldade aqui com o som. O pastor perfeito conseguiu entender a minha questão? Perfeitamente. Pastora Natália, consegue agora nos ouvir? Temos aqui uma dificuldade com a pastora Natália. Sim, pastor perfeito. Vamos lá responder essa questão. A questão da importância do diálogo lá em casa com os filhos. Sobre a sexualidade. Os pais estão preparados? A pastora vai responder. Temos dificuldades aqui com a comunicação da pastora. Vamos melhorar aqui. Vamos melhorar o sinal da pastora. Mas, enquanto isso, podemos ir aí para o pastor perfeito. Pastor perfeito. Bem, as famílias não estão a contribuir positivamente para esta questão. Porque são poucos pais que têm a capacidade, a maturidade e a vontade de sentar com os filhos para falar sobre a sexualidade. Olha que muitos dos nossos filhos aprendem sobre a sexualidade na internet, na televisão, com amigos, nas escolas. Temos poucos pais que têm aquela abertura de ter um diálogo com os filhos sobre a sexualidade. E, às vezes, os pais tendem a levar esta responsabilidade para os professores, para os pastores. Muitas das vezes, deveria ser os pais a serem os primeiros a trazerem esta instrução para os seus filhos. Então, são poucas famílias que ajudam nesse sentido. Temos poucos pais que têm a capacidade, mas que sentam com as filhas e começam a contar nas filhas sobre o período menstrual. Olha que há muitas meninas que aprendem sobre o período menstrual com o namorado, com a amiga. E são poucas mais que têm essa paciência a ensinar as filhas. São poucos pais que têm essa paciência. Agora, pastor perfeito, está identificado aqui o problema. Como alterar este paradigma aqui? O que é que os pais devem fazer para instruir efetivamente os seus filhos sobre esses assuntos e outros? Pastora Natália, já consigo ouvir, pode responder essa questão? Mas por que não há muito diálogo sobre sexualidade lá em casa? Fala-se muito mais de outras coisas, mas questões práticas da vida não se tratam. Infelizmente, o que encontramos nas famílias é o chamado tabu. Nós ainda carregamos consequências daquilo que foram comportamentos dos nossos antepassados, de que diversos tipos de assuntos dentro da família o pai não pode falar com o filho, a mãe não pode falar com a filha. Delegam tais responsabilidades até a tias. Mesmo no ato de casamento ou na véspera de casamentos, há conselhos que seriam os pais a darem aos filhos que vai ao casamento, mas delegam tal responsabilidade aos tios, que muitas vezes os mesmos tios ou tias também não tiveram uma educação ligada a tal assunto. Mas quando, na verdade, o crente, uma vez que estamos a falar da juventude cristã, quando, na verdade, o crente conhece a sua identidade como cristão e os seus pais também o conhecem, vamos olhar naquilo que Deuteronômio 6 diz, a partir do versículo 4 em diante, Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. Estas palavras que hoje te ordeno estarão contigo no teu coração e as intimarás a teus filhos. E delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho a si por diante. Vai o texto. Isso só mostrando que a responsabilidade para todos os assuntos, na educação, na instrução dos filhos, não cabe, na verdade, ao tio, mas sim ao pai, como chefe da família, e à mãe, como adjutora do pai. E o que, na verdade, tem faltado nos pais é a quebra da timidez, a quebra do tabu. Porque achamos que o filho não pode ouvir a respeito de sexualidade, e se perguntar, mãe, isto é que, automaticamente, manda calar. Filho, cala-te, mas não dá uma resposta. Eu aprendi em psicologia que quando a criança pergunta alguma coisa é porque está preparada para ouvir a resposta. Então, o pai deve criar metodologia, a mãe deve criar metodologia para, na verdade, dar o devido ou a devida resposta à pergunta que lhe foi direcionada. E quanto às questões sexuais seria e é da responsabilidade do pai e da mãe tratar estes assuntos. Quando, na verdade, há dificuldade de eu fazer, então que se peça a ajuda de alguém idôneo e conhecedor da matéria. Muito bem, muito bem. Para que os nossos jovens não vão à busca. Muito bem. Nós pensamos que estávamos a ir bem, estamos a ir muito bem, mas deixa-me aqui ler uma mensagem. A mana brand evangelista diz que ainda há muito tabu sobre o sexo, muitos pais não falam sobre o sexo na adolescência e quando dão por conta já é tarde demais e uma vez que a pessoa pratica o sexo é quase impossível deixar de o fazer. A mana brand evangelista deixou aqui a sua assinatura. A Fernanda Cadiede dá aqui um sinal de que está tudo mesmo a correr bem. A mana Catarina Pena Cátia diz boa noite, pastores, estamos ligados. Boa noite. O Fernando Gonçalves também está aqui conosco. A Lia continua aqui conosco, é das que mais partilham nesta altura. A mana brand evangelista diz que não culpemos só os jovens. Muitos não estão instruídos para um relacionamento amoroso. A Teresa dá aqui e diz que não tem saldo de dados. Olá, Teresa. Pode depois acompanhar nas próximas vezes. O Mário Samacenda diz o seguinte, todo namoro que não tem como fim último casamento sequer deve ser iniciado. Eu vou parar aqui para uma questão aqui do Mano Júlio. Ele diz o seguinte, e aqui por favor os convidados. Ele questiona, queria saber quais são as consequências de desobedecer essa lei. Será que o sexo melhora o namoro para um jovem cristão? Essa é a segunda questão. A terceira, como fica a moral dos jovens que envolvem em fornicação? A quarta questão, por que Deus tem o direito de impor leis de moral aos homens? Como são quatro questões, a pastora Natália vai responder as duas primeiras e o pastor perfeito vai responder as duas outras. A primeira é, quais são as consequências de desobedecer a lei? Que o sexo só pode ser depois do casamento. A segunda, será que o sexo melhora o namoro para o jovem cristão? Essas duas para a pastora Natália. As duas, pastor perfeito, como fica a moral dos jovens que se envolvem em fornicação? A segunda, mas por que Deus tem o direito de impor leis morais aos humanos? Pastora Natália está no pensar claro. Vamos responder essas duas questões. Muito obrigada pela questão que nos é colocada. Todo pecado tem como fim último morte. O apóstolo Paulo é claro em dizer que a consequência do pecado é a morte. O pecado gera morte. O pecado gera separação entre o homem e Deus. E quando, na verdade, deixamos de obedecer a lei de Deus, deixamos de obedecer as orientações de Deus, separamos-nos de Deus e, como consequência última, temos a morte. Segundo, será que o sexo melhora o namoro para um jovem cristão? Não, não melhora. O sexo não melhora o relacionamento de um jovem cristão. Quando se diz jovem cristão, eu vou recorrer àquilo que disse no princípio. Quando se diz jovem cristão, então tira logo a possibilidade de usar o sexo no seu relacionamento fora do casamento, nesta altura, ou antes do casamento, melhor. Ela não melhora, porque não é o sexo que dirige como deve ser a relação e como não deve ser. Quando os dois são crentes, quando os dois são crentes, tanto o homem e a mulher, eles sabem, as orientações que Deus dá, que o sexo deve ser praticado, é dádiva concedida aos casais. Alô? Estamos a ouvi-la. Muito bem, estamos a ouvi-la. Estamos a ouvi-la. Muito obrigada, muito obrigada. O sexo é dádiva concedida aos casais. E sendo crentes, acreditamos nós que quem é crente nunca vai incorrer a isto. Pese embora que Satanás também está espreita à procura de quem tragar. A carne é fraca, o espírito está sempre forte. Mas o crente tem em mente que o sexo não melhora o seu relacionamento. Antes, pelo contrário, piora. Porque, na verdade, vai incorrer a uma desobediência à lei e à vontade de Deus. Muito bem. Eu espero que o Júlio esteja a acompanhar e esteja satisfeito. Se estiver satisfeito, deixa aí um ok. Pastor Perfeito, como fica a moral dos jovens que se envolvem em fornicação? Agora, a segunda é, por que Deus tem o direito de impor a lei, a lei de moral aos humanos? Bem, a parte da moral, nós temos que saber que um jovem cristão é um jovem que tem um compromisso com Deus. É um jovem que tem um vínculo, um relacionamento. E é um relacionamento que também requer obediência aos preceitos de Deus. E uma vez que o jovem tem um relacionamento e ele precisa obedecer as leis de Deus, ele começa a criar uma amizade com Deus. E esta amizade com Deus tem os seus parâmetros. E acontece que o cristão tem lutas. E a nossa luta como cristão começa a partir do momento que nós nos convertemos. E a Bíblia nos ensina que, jovem, eu vos escolhi porque vós sois fortes. É porque a camada juvenil é uma camada que a pessoa tem muito vigor, tem muita força, tem muito para dar para o evangelho de Cristo. E automaticamente, quando uma pessoa tem um relacionamento com Cristo, ele procura andar segundo a palavra de Cristo. E quando um jovem faz uma coisa que é, por exemplo, que nós estamos aqui a debater, que é a fornicação, na verdade, aquele jovem, se tem realmente um relacionamento com Cristo, a sua consciência vai lhe cobrar. Aqueles jovens que podem se relacionar sexualmente e não sentem a consciência pesada, não sentem um peso, não choram pelo seu pecado. Mas quando o jovem realmente tem uma vida profunda de relacionamento com Cristo, a sua moral fica completamente beliscada. O que vai, na verdade, machucar a sua moral, não é as pessoas, porque muitos jovens fazem e ninguém sabe, mas é saber que daqui a pouco ele estará diante de Deus. Ele vai estar aí para pregar, vai estar aí para cantar, vai estar aí para orar, e a sua mente vai começar a lhe cobrar o que ele fez. Então, a moral da pessoa fica completamente suja fruto do relacionamento que essa pessoa tem com Cristo. Então, automaticamente, nós conseguimos compreender que moral, nós consideramos algo moral quando é uma prática aceitável. E o sexo antes do casamento não é aceitável. Por mais que a pessoa crie a sua filosofia, crie a sua ideologia, mas biblicamente falando que o nosso livro sagrado reprova o sexo antes do casamento e respondendo já a questão do nosso amigo sobre por que Deus interfere nesse que... Porque ele é o nosso criador e ponto final. Ele nos criou, e ele não nos criou, só por nos criar, ele nos criou, estabeleceu leis, regras, parâmetros. E até olhem que quando nós praticamos o sexo antes do casamento, quem vive as consequências somos nós, não é Deus. Deus sofre por ele nos amar, ele sofre por ver o nosso sofrimento. E por causa disso, para evitar o nosso sofrimento, ele procura trazer-nos regras para nos ajudar a gente não passar por momentos difíceis. E nós olhamos hoje o número de gravidez indesejável, o número de jovens que vivem com problemas emocionais, o número de casamentos que estão sendo destruídos por causa do adulteiro, por causa de outros males, por falta de orientação sexual. É a forma como a humanidade está sendo destruída, que leva Deus automaticamente a intervir diretamente na criação, diretamente naquilo que é a vida das pessoas. E uma coisa que a nossa pastora respondeu muito bem, que o sexo antes do casamento não melhora a vida cristã. Porque nós temos que saber uma coisa, que o povo de Israel perdia a batalha em momento que eles se afastavam da presença de Deus. Quando um jovem se aparta das leis de Deus, este jovem começa a ser inútil na obra do Senhor, começa a ficar fraco espiritualmente. E é uma porta aberta para que o inimigo entre. E se nós olhamos hoje, ficamos todo o tempo a refletir sobre as famílias, que há muitos problemas nas famílias, há muitas maldições hereditárias nas famílias. O que é que essas pessoas fazem antes do casamento? Onde é que essas pessoas vão antes do casamento? E muitas das vezes nós acarretamos essas maldições, até mesmo no casamento. E por isso é que começamos a encontrar doenças estranhas, problemas estranhos dentro do casamento. É por causa das portas que nós abrimos antes do casamento, que nós damos legalidade para que o inimigo entre e comece. e olha que mesmo o povo da Babilônia, da Pérsia, da Síria, invadiam Israel por causa da desobediência do povo. E quando o povo desobedecia a Deus, Deus abria as portas e os inimigos entravam e humilhavam o povo. Então, quando os jovens começam a legalizar os sexos antes do casamento, os jovens começam a tirar Deus do centro de suas vidas. E isso dá legalidade para que o inimigo entre na vida de muitos jovens, comece a destruir a vida de jovens. E muitos desses jovens até chegam a não confessar, entram no casamento já com esses males e acarretam problemas dentro do lar. Por isso é que encontramos que nos dias de hoje há muita questão de adulterio. Por quê? Porque a pessoa antes de casar já experimentou de muitas fontes. E quando está com a sua mulher, você precisa saber que a sua mulher não satisfaz como a outra pessoa satisfez e vai procurando outros caminhos. Então, estas questões levam a Deus a intervir diretamente para ajudar o mundo. Deixa-me aqui agora fazer-vos uma pergunta que é a todos os níveis provocadora. Aliás, podem considerá-la mesmo assim. Pastora Natália e pastor Perfeito, para evitar esses acidentes, esses atropelos, como pastores, quantos anos vocês sugerem que os jovens devem namorar? Um ano, dois anos, três anos? Qual é, quais são os anos, não é? Porque efetivamente o número de anos também tem alguma influência. Perdemos o pastor Perfeito, mas daqui a nada vamos ter ele de volta. Pastora Natália, quantos anos é que sugere que os jovens devem namorar? E depois daí, olha, é melhor partirem para o casamento. O jovem cristão não precisa levar dois, quatro, seis anos de namoro. Fazer faculdade com a filha alheia e a jovem com o filho alheio, não é? A minha opinião é que o namoro, o namoro entre cristãos, desde que haja, na verdade, maturidade, desde que haja maturidade entre os dois, que sejam feitos um, dois anos no máximo. Um, dois anos. Oh, pastora, pastor Perfeito, concorda com isso? Um ou dois anos é suficiente? Bem, na verdade... Bem, muito obrigado. Na verdade, para evitar o sexo antes do casamento, nem sempre o tempo de namoro influencia, porque nós temos que levar em conta o seguinte. Reconhecemos que não é aconselhável, a pastora disse que não é aconselhável fazer faculdade com a filha alheia. Até quero acrescentar alguns, faz até doutoramento. Fazem sete, oito anos. Fazem faculdade, mas também precisamos perceber que, às vezes... Ok, o Jesus está a rir, mas é sério. Muitos jovens fazem isso. Fazem quatro anos de faculdade, dois anos de mestrado, depois fazem o doutoramento e só se casam. Também tem um outro problema. Mas nós temos que perceber o seguinte. que nem sempre fazer um ano ou seis meses nos fica a desfondar. Isso tem a ver com a consciência de cada pessoa. E por isso, aquilo que nós muito temos na mente, aquilo que nós muito enxeramos, acabamos com o quê? Nós estamos a ter alguma dificuldade aqui com o pastor Perfeito, Tivemos que colocar aí em mute. Estávamos a ouvir aí com algumas dificuldades. Eu penso que é uma questão de internet. Eu vou voltar aqui às pessoas que nos estão a acompanhar. O pastor Andrade faz um comentário, diz que estamos a falar de um assunto social com implicações religiosas muito sérias. Como pastores reformados, que papel está reservado à igreja? Quando as famílias não cumprem o papel educativo. Efetivamente, nós falamos que as famílias, e muitas famílias, pelo menos algumas, não têm cumprido efetivamente com este papel. Agora, pastora Natália, que papel é reservado à igreja para, portanto, cumprir este papel aqui educativo? É uma questão que o pastor Andrade fez e precisa ser respondida já agora. Pastora Natália? O papel da igreja quanto à educação sexual é grande. É grande. É mesmo da responsabilidade da igreja também ensinar, instruir os jovens. Criar nessa altura debates próprios para se falar abertamente desses assuntos. Como igreja reformada... Sim, pastora, estamos a ouvir. Como igreja reformada que somos... Acredito que as igrejas já têm vindo a fazer. Pese embora não serem o suficiente, precisamos continuar a instruir os jovens em forros próprios. Abrir a escola prenupcial no sentido de incluirmos não só aquelas que já têm datas, por exemplo, de casamento próximo, previstos, mas aquelas mesmo que já têm um relacionamento e acham que daqui partirão para o casamento, num tempo... num futuro muito breve. Então, convida-se essas pessoas para a igreja dar a devida instrução ou as devidas instruções no que toca a vida conjugal, no que toca a educação sexual. Para que... Muito bem. ...os jovens não continuem falhando. Sim. Muito bem, muito bem. Vamos já voltar aí. A Lia Schioca está sempre aqui conosco. Deixa-me aqui saudar o doutor Luiz Samacumbi, que está a nos acompanhar. Dá aqui um yes, um sim, que está efetivamente a gostar aqui do nosso debate. A Fernanda também está conosco. A Mano Adelminda Caputo também está conosco. O Mário Schipeio dá aqui um contributo. Diz o verdadeiro cristão. Sabe que é melhor para a sua vida. O apóstolo Paulo, na sua primeira epístola aos Coríntios, escreveu o seguinte. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Primeiro aos Coríntios, capítulo 10, versículo 23. O doutor Luiz Samacumbi diz, nada para os jovens sem os próprios jovens. Sim, efetivamente concordamos. Temos aqui dois pastores hoje que são jovens. A pastora Natália da Silva, a pastora da Igreja Evangélica Congregacional em Angola e também o pastor perfeito Maçamba, que também é jovem, da Igreja Metodista Unida. Continuando aqui, a Edna diz que eu ainda acho que o tabu na nossa comunidade existe. Sim, a Lia Xioca, relativamente à questão do tempo de namoro, falava aqui, dizia que é uma pergunta muito quente, e o mano Albano Nelson faz uma questão, pastor perfeito. Responder aí rapidamente. Nos dias de hoje, os bons valores estão a se perder. Como repor os bons valores, principalmente aos jovens? Estes valores aí, e quando falamos de valores, são N valores. Mas aqui vamos falar mais sobre a questão da sexualidade. Há muitos jovens, e até mesmo na igreja, caindo na juventude, mas depois vai para os jovens adultos ou vai para a sociedade média, porque efetivamente já pulou. Então, como recuperar, como repor estes bons valores? Pastor. Bem, eu pelo menos posso contar a minha experiência. Muita coisa que eu aprendi sobre sexualidade, sobre a vida cristã, além da família, foi na igreja. Nós temos todos os sábados um encontro com os jovens, os adolescentes, que foi muito importante para o meu crescimento, e tem sido importante para o crescimento de muitos jovens até nos dias de hoje. E claramente, como pastor, eu também tenho tido um dia pela semana para poder reunir com os jovens, e juntamente com os conselheiros da igreja, mulheres adultas, instruídas, idôneas, poderem instruir e falar abertamente com os jovens. Então, eu creio que é nesse momento que precisamos aproveitar para fazer a passagem deste legado, destes valores, porque muitos mais velhos acabam criticando tanto os jovens, dizendo que os jovens de hoje já não têm respeito, já não valorizam mais estas coisas. E aí vem nós nos perguntarmos de quem é a culpa. A culpa, às vezes, passa a ser dos pais que não passaram devidamente este legado, mas também quero abrir aqui um parênteses. Muitos pais fazem de tudo para instruir os filhos, mas muitas das vezes também temos filhos desobedientes aos pais, porque não devemos aqui pintar apenas os filhos sendo os vitimizados, e esquecemos que também temos pais que acabam dando tudo deles para instruir os filhos, mas mesmo assim os filhos preferem estar no grupo dos liberais e preferem viver a vida deles do jeito que querem. Então, é necessário que as igrejas, principalmente em Angola, os pastores tenham tempo de reunir com os jovens e abertamente falar para os jovens acerca destes assuntos. E não só o pastor, mas também devemos identificar mulheres maduras, mulheres exemplares e também homens exemplares para abertamente abordarem estes assuntos sem nenhum tabu para os jovens. E aqui eu estava explicando um pouco sobre o tempo de namoro. E aí a nossa pastora disse muito bem de jovens que fazem faculdade, e eu ainda quero acrescentar, alguns não fazem só faculdade, alguns fazem até mestrado e doutoramento com filhos alheiros ou filhas alheias. Então, nós precisamos saber que muitas das vezes o tempo de namoro também influencia muitos jovens a entrarem nessa vida de sexualidade, porque muitos querem namorar quatro, oito, e alguns até fazem dois mestrados, e não é muito aconselhável. Mas também, as jovens que namoram, se calhar um ano, seis meses, e também acabam mergulhando nesse namoro de sexualidade. Então, muitas das vezes também o tempo não determina. O que determina, em alguns momentos, é a consciência de cada pessoa. E nós tivemos aí alguém que disse muito bem que quem é cristal sabe o que deve fazer com a sua vida cristal. Paulo dizia muito bem que todas as coisas me são listas, mas nem tudo me convém. Então, um cristal que tem um relacionamento com Cristo sabe o seu limite, sabe a sua cerca, sabe aquilo que deve e não deve fazer, e sabe as consequências daquilo que pode fazer, e o que isso pode causar na sua vida espiritual. Então, eu creio que é nestes parâmetros que nós precisamos recorrer para entendermos muito bem acerca destas informações. Pastora Natália, tem uma questão aí da Ednia. Ela diz o seguinte, Queridos pastores, uma dúvida que tem inquietado o meu cérebro. Sexo fora do casamento é pecado, mas o filho fora do casamento é uma bênção. Mas por quê? Interessante a pergunta colocada. Querida amiga Edna, Ednilda, se está correto, O filho nunca é pecado. O filho nunca é pecado, é sempre uma bênção, porque as Sagradas Escrituras mostram claramente no livro de Salmos que os filhos são herança do Senhor. O pecado é, na verdade, como é que eu posso dizer? O pecado é o ato realizado pelo pai fora do casamento. Ou seja, o adultério cometido, isso é que é pecado. Mas a criança é sempre uma bênção, não importando como a criança surgiu ao mundo, não importando que via, na verdade, foi usada, a criança será sempre uma bênção por ser criatura de Deus. imagem e semelhança de Deus. O pecado foi, na verdade, o adultério cometido. Oh, pastor perfeito, concorda com essa deixa aqui, dada pela pastora? Bem, a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. E, na verdade, nem sempre os filhos pagam pelo pecado cometido pelos pais. e, como a pastora já disse, é uma alegria para uma mãe ter a sua criança no seu colo. É uma bênção. E o filho é sempre uma bênção. E o filho não tem culpa daquilo que os pais cometeram. Então, automaticamente, isso justifica-se. A fornicação, sim, isso é pecado. Isso não se discute, não se negocia. E quando, fruto desta fornicação, vem o filho. Mas também, muitos pais sentem-se o peso do cuidado desta criança pelo que acontece depois do nascimento desta criança. Então, automaticamente, isso está explícito. Os filhos não têm culpa pelo pecado cometido pelos pais. Eles são filhos, vieram no momento que não deveriam porque os pais se apressaram, mas Deus não atribuiu a culpa para eles. Então, automaticamente, o filho pode ser uma bênção, mas isso não anula o pecado cometido pelos pais. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Vamos aqui, então, continuar. O Mário Samacenda, na senda dos comentários, disse que, 1 Coríntios 6, 13, os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros, mas o corpo não é para a fornicação, senão para o senhor e o senhor para o corpo. Fugir da fornicação. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Muito obrigado por esse comentário. A Lia Chioca fala aqui sobre o PHD. O Mário Samacenda fala que houve alguma realimentação. O Júlio agradece pela questão. O engenheiro Adalberto, Cavimbe, tema bastante interessante. A Manarlete Nungando está nos acompanhando a partir da Namíbia. A Maria Gomes diz o seguinte, a igreja mesmo, no curso de casamento, não fala abertamente sobre sexualidade. Os pastores depois podem rebater. A Edna diz que a pastora Natália disse muito bem, a escola tem que ser também para os namorados. o que eu tenho constatado é que a escola prenupcial só tem dado aos jovens que têm já data de casamento. E a Lia Chioca diz que infelizmente isso tem acontecido. A Mojinga diz o seguinte, muitos pastores têm tabus sobre este assunto. É verdade isso? Oh, pastores, vocês têm tido tabus aí nas vossas comunidades para abordar esta realidade inerente da vida humana dos jovens? Têm tido esse tabu? Vamos lá pensar, claro, vamos embora. Têm tido esse tabu lá na igreja? Pastora Natália? Dizer que não há pastores com tabu quanto a estes assuntos, não estaríamos a dizer o certo. Mas não nos esqueçamos que tudo isso parte da educação que o pastor recebeu. O pastor é um ser humano. Foi criado numa determinada família com costumes, com comportamentos diferentes de outras famílias. E com certeza este comportamento o pastor leva consigo, porque o que ele bebeu dos seus progenitores, dos seus antepassados, dos seus educadores. Mas que um exercício na qualidade de ser homem da parte de Deus, que tem a responsabilidade de instruir o povo de Deus com verdade, um exercício grande deve ser feito na vida do pastor que tem ainda tabu de falar destes assuntos, para que abertamente os assuntos sobre sexualidade e outros que aparentemente serem polêmicos, devem ser, na verdade, ditos com clareza e sem rodeios nenhum. Porque a responsabilidade do pastor é falar. Pastor perfeito, tem tido aí alguns tabus aí na metodista, certo? Deixa-me ligar o teu microfone. Pastor, agora pode falar? Pode repetir? Pastor perfeito, eu havia desligado o seu microfone. eu concordo plenamente com o que a pastora disse. Sim, pastor, pode falar. Isso depende de igreja. Eu concordo plenamente com o que a pastora disse. Isso depende de cada pastor e de cada igreja. Talvez a Maria Gomes tenha passado na escola de alguns pastores que tem tabus para falar sobre esse assunto e às vezes acabam pensando que todos os pastores são assim. não, tem alguns pastores que são totalmente abertos e as igrejas que são totalmente abertas e têm muito tempo, muita vontade de falar sobre isso. Só depende de que igreja e que pastor armar está até este momento. Então, nós reconhecemos o que a pastora disse. Temos sim pastores com este problema fruto do lugar onde vem. Por exemplo, há muitos pastores que esse tabu não é sonegue até mesmo com a família. Olha que há filhos de pastores que têm muito problema de falar sobre isso, porque o pai acha que falar sobre isso é pecado. Então, quando o pastor já tem uma parte de casa, fica difícil falar com o membro, fica difícil falar também com alguns jovens. Então, é necessário sabermos como os ingleses falam, o background de cada pastor, a base de cada pastor. e isso influencia muito na vida ministerial. Então, vai depender e aqui também já vai uma alerta porque eu sei que tem muitos pastores nos acompanhando e vão procurar reformar suas igrejas pós-Covid-19 para falar abertamente com os seus membros e também com a própria juventude. E algo muito importante que despertou a minha atenção é quando alguém dizia acerca não só da aula para os jovens que estão prestes a casar mas também para os jovens que estão namorando. Reconhecemos que também precisamos criar programas para os jovens que estão namorando mas também eu quero voltar a abrir um parênteses porque eu gosto de analisar as coisas em diferentes ângulos. Há muitas informações e há muitas mensagens que estão sendo lançadas para os irmãos e isso não anula na verdade aquilo que muitos jovens têm feito. e nós precisamos saber que muitos jovens hoje também estão mesmo mergulhados na afrontação e não é por falta de discussão mas é mesmo com diga ok temos aqui alguma quebra no nosso sinal mas já está tudo aqui resolvido está tudo aqui resolvido deixa-me aqui ler a mensagem do Mário o Mário diz que pecado é o ato e o filho é simplesmente o resultado do pecado cometido que é a fornicação o Mano Júlio diz o seguinte não importa se é homem ou mulher ceder ao sexo antes do casamento está se rebaixando por abrir mão de algo muito valioso o corpo é valioso demais para ser entregue de mãos beijadas o Amaro diz o seguinte deixa-me ver aqui eu perdi agora a mensagem ele diz o seguinte ou seja o sexo fora do casamento é pecado mas o fruto resultante deste sexo fora do casamento é uma bênção só Deus Espírito Santo para que possamos efetivamente para os conselhos aos jovens falamos aqui de muitas coisas mas agora que conselhos vocês dão aos jovens que são namorados que estão há dois três anos o que é que eles devem fazer para evitar cair ali porque às vezes aquilo que se tem dito não é a carne é demasiada fraca o espírito está lá muito forte mas a carne é muito fraca que conselhos vocês dão aos jovens para evitar caírem na fornicação pastora Natália muito obrigada senhor pastor Lúcio um dos conselhos que queremos aqui deixar para os jovens que nos estão a acompanhar neste preciso momento e aquelas que poderão na verdade ter contato com este este vídeo é o seguinte precisamos partir por do princípio de amar primeiramente Deus de todo nosso coração com todas as nossas forças e entendimento quando assim conseguirmos fazer amar Deus entenderemos claramente as suas instruções e a necessidade que o homem sente o prazer que o homem sente em em ser alô sim estamos ouvindo estamos ouvindo pastora estamos ouvindo alô sim pastora Natália estamos ouvindo muito bem agora sim agora sim eu dizia que o jovem terá que começar por amar Deus de todo seu coração com toda sua alma com todo seu entendimento quando o crente compreender a necessidade e esta prioridade de buscar Deus em primeira acima de todas as coisas melhor poderá também encontrar o alívio de que as demais necessidades que a vida lhe apresentar Deus conseguirá na verdade supri-las e uma destas necessidades é basicamente dentro do relacionamento a dois encontramos sérias dificuldades porque às vezes um tem este pensamento de se manter puro até o casamento mas o outro faz pressão e esta pressão vai cobrando de forma agressiva se assim posso considerar e fica entre a espada e a parede se eu deixar as pessoas já sabiam que eu namoro ou namorei com ele como vai ficar como será mas na verdade o crente conhece a sua identidade como crente pautará em fazer aquilo que Deus quer que seja feito até porque Jesus mesmo disse na pessoa do apóstolo Paulo também vai corroborar com esta ideia de Jesus de que estás no mundo mas não sois do mundo e também nos orienta de que não podemos abraçar aquilo que há no mundo e uma destas coisas é a consciência da carne é o ter pela relação sexual então o conselho é este amar a Deus de todo o coração compreender a nossa identidade como cristão para sairmos desta vida de fornicação para aqueles que na verdade já já o fizeram lembrem-se de que Deus perdoa todo tipo de pecado desde que comecemos por confessar os nossos pecados e deixar tal como provérbios diz o que encobre as suas transgressões exato nunca prosperará mas o que as confessa e a deixa alcançará misericórdia certamente amém pastor perfeito quais são os conselhos que pode deixar aqui para quais são os conselhos que quero deixar aqui para os jovens que estão exatamente ainda neste imbróglio neste marasmo todo quais são os conselhos que pode deixar primeiro antes de Adão ter a Eva Deus criou o jardim e eu queria aconselhar para todos os jovens não procure pela Eva se não tens um jardim procura ter um jardim e depois terás a tua Eva e se o objetivo não for casar não entre no relacionamento e também não aceite entrar no relacionamento para tentar relacionamento não se tenta relacionamento é algo que a gente entra com objetivo para casar e se o casamento não for a meta não entre para o namoro e há uma coisa muito fundamental que precisamos saber podemos até fazer coisas pensando que ninguém está nos vendo mas o senhor que vê todas as coisas ele julgará todo o nosso pensamento e todo o nosso ato precisamos saber em que caminho estamos andando e como devemos na verdade seguir nesse objetivo que Deus colocou nos nossos corações então quero dar o meu conselho aos jovens os que já estão vivendo nesta prática de fornicação nesta prática que sabem que está fazendo uma interferência no relacionamento com Deus precisam fazer uma reflexão profunda acerca disto e procurar se entregar mais a Deus e procurar revisar o seu relacionamento com Deus para que Deus possa verdadeiramente caminhar com os mesmos diante desta missão que nós precisamos levar a cabo então este conselho que eu queria dar simplesmente para acrescentar naquilo que a nossa pastora já acabou de explicar muito obrigado pastora natália dois jovens membros em plena comunhão cantando no mesmo grupo coral chegam ao ponto de engravidar e o recebimento dos mesmos será necessariamente condicionada pelo casamento essa é a questão do Bunga sim pretendem continuar juntos esta também seria uma outra pergunta pretendem continuar juntos como namorados ou separarem-se se sim continuar juntos então devem confirmar realmente a sua o seu relacionamento no altar do senhor melhor casar do que abrazar recomendação do apóstolo Paulo então são recebidos sim não aqui é mesmo isso que a pastora está dizendo não é para ajudar aqui eles são recebidos efetivamente mas é claro tem que dizer que agora nós queremos casar o recebimento implica algum arrependimento então a pastora pode continuar mas ela aqui responde sim eles pretendem efetivamente ficar juntos mesmo ele diz aqui sim é isso se for nessa condição o seu recebimento deve ser condicionado pelo casamento sim pelo casamento por uma razão muito simples por uma razão muito simples não adianta a igreja receber quando na verdade continuarão a fazer aquilo que o senhor reprova que é a fornicação olhemos olhemos só o que apocalipse fala no capítulo 21 verso 8 eu vou parafrasear o texto ficarão de fora os cães ladrões feiticeiros e fala também dos fornicadores o que adianta a igreja receber quando na verdade os dois continuarão fornicando aí está a razão pela qual recebidos devem automaticamente casar para livrá-los desta vida de fornicação que o senhor condena bem muito bem pastor perfeito maçamba são as últimas questões será que o jovem que pretenda casar se tiver por exemplo cometido a fornicação deve ou não confessar este ato pastor antes de responder essa questão normalmente na igreja o véu representa a pureza tanto entra a mulher entra com o véu e representa a pureza mas por que que então muitas jovens que passam por já não já não são puras do ponto de vista sabemos por que que ainda assim entram com véus e às vezes queremos apenas apontar para quem já tem barriga não esta aqui já cometeu e muitos de nós não temos a hombridade de pelo menos dizer que não eu já passei então não preciso não quero mais entrar com o véu de pureza por que que não é isso aí essa sinceridade por parte de muitos de nós bem eu creio que isso é uma questão de consciência de cada pessoa porque para um cristão que sabe que tem um relacionamento com Cristo automaticamente se Cristo já sabe de tudo para esta pessoa não importa o mundo também saber e é neste momento que nós precisamos encontrar cristãos íntegros e automaticamente aceitam a sua condição não só perante Deus mas também perante os homens porque a Bíblia nos ensina que se me confessares diante dos homens nem eu te confusarei diante do meu pai se me negares diante dos homens eu te negarei diante do meu pai então automaticamente cada pessoa precisa ter essa capacidade de assumir a sua falha e esta questão de que algumas algumas pessoas entram no templo com o véu é uma questão já de costume de igreja e que julgamos que aquela pessoa que não tem nenhuma criança ao entrar pela igreja com o véu é porque ainda se encontra numa condição de pureza mas caso esta pessoa assumir que realmente já não está numa condição de pureza e que não é digna de entrar no templo com o véu esta pessoa será honrada vai ser das únicas pessoas ou vai fazer parte de um grupo muito em comum que assume a sua condição perante os homens então automaticamente nós precisamos olhar para isso de uma forma mais espiritual e isso também mostra a falsidade que há no meio do povo de Deus o povo de Deus ainda não está preparado para assumir a sua condição de pecado assim como Davi fez quando rasgou a sua veste quando caiu se derramou até aos pés de Jesus e Deus desculpa reconheceu realmente a sua condição então o que eu quero dizer esta é uma questão de cada cristão olhar para si mesmo numa forma mais espiritual e dar conta que Deus é espírito não importa o que lhe adora precisa lhe adorar em espírito e em verdade então nós precisamos olhar nesta vertente a pureza pode não existir mas depende do cristão em assumir isto perante a igreja porque você já assumiu perante Deus não custa nada até porque nosso amigo Paulo é um exemplo muito prático ele chamava aos cristãos pecadores da quais eu sou o pior ele assumia-se como o pior de todos porque ele sabia a sua condição de pecador e sabia onde Deus havia lhe tirado antes de ele ser cristão então estamos nesta vertente nós como cristãos e principalmente os jovens que estão para casar que sabem que já não são cura devem ter essa capacidade de entrar na igreja sem o ver mesmo não tendo uma criança assumindo perante a igreja a sua condição física a sua condição espiritual não só para Deus também para os homens o pastor está no uso já da palavra quais são as dicas que pode deixar aqui para os jovens no sentido de evitarem toda hora no sexo são namorados o que se pode fazer para evitar efetivamente isso quais são as dicas práticas olha façam isso façam isto façam isto isso pode vos ajudar o que devem fazer deixa já dar aqui uma dica evitar estar em lugares fechados sozinhos esta é uma dica pastor pastor perfeito evitar fazer doutoramento desculpa sim evitar o vizinho já falou a primeira dica a segunda evitar fazer doutoramento de namoro evitar fazer doutoramento de namoro querer fazer mestrado doutoramento também tem um aspecto um conselho que eu quero deixar para o jovem e o outro sim e outro sim evitar entrar em um relacionamento onde o casamento não é o alvo principal quando as pessoas estão entrando no namoro não sabem quando querem casar só sabem que querem namorar então devem também evitar isso e são os conselhos muito bem e evitar também ter um namoro onde os casais não oram não meditam juntos este também é um problema muito grave muito bem pastora Natália falamos aqui evitar ficar num sítio fechado os dois o pastor perfeito disse que evitar fazer muito tempo de namoro o terceiro orar tem mais algumas dicas aí para aumentar ali para que o jovem possa evitar esses pensamentos aí diabólicos fazer o uso da leitura diária bíblica nessa altura o uso constante da leitura ou seja fazer o uso constante da leitura bíblica isso também ajudará bastante o jovem em não pensar tanto na relação sexual porque clamar já o pastor o meu colega falou aí da oração o Espírito Santo é que nos convence do pecado e sendo isso um pecado a fornicação sim nesta oração clamar mesmo que o Espírito de Deus continue convencendo-nos destas práticas para que não sejam na verdade feitas mais pelos crentes outra dica outra dica aqui do Mário Mário diz que evitar também conversas que desembocam em pensar no sexo é verdade é verdade é verdade Mário o título é palanga diz normalmente os casais que vivem maritalmente quanto a igreja para eles serem recebidos devem casar para que a igreja possa lhe receber em Cristo Jesus pode até usar o véu mas que não não seja de cor porque a cor branca e nós agradecemos por estes comentários nós hoje falamos sobre a juventude cristã e a sexualidade eu quero agradecer imenso o pastor perfeito maçamba por ter aceito o nosso convite este tema não se esgota por aqui pastor perfeito muito obrigado por ter aceito o nosso convite muito obrigado vizinho e espero receber outros convites vão chegar e porque aqui no pensar claro é sempre assim uns vêm e outros vão pastora Natália muito obrigado dizer que a pastora assim entra sim pastora eu dizia que a pastora muito obrigado por ter aceito o nosso convite nós agradecemos pelo convite que nos foi feito e obrigada mesmo por este muito obrigado de partir eu peço os convidados que se mantenham aí neste lugar peço que se mantenham neste lugar é assim que esteve ligado aqui nesta live muito obrigado pelo carinho da vossa audiência nós vamos voltar na próxima segunda-feira com um novo tema vamos falar sobre a importância do culto familiar não é? mas por que que é importante falar por que que é importante cultuar em casa? nós vamos também cumprir aqui vamos falar sobre a igreja a família como a primeira igreja portanto a próxima semana segunda-feira voltaremos às 21 horas aqui no pensar claro vocês podem encontrar este vídeo aqui no facebook e também no meu canal do youtube ls marcas vai lá pode deixar lá também o seu a sua subscrição e vai ter todos os todas as edições do pensar claro lá os meus convidados eu terei um convidado dizia que eu tenho um convidado da Itália a próxima semana vamos ter aqui um convidado italiano né? vai falar aqui sobre essa coisa por que que é importante fazer o culto familiar por isso você já sabe que o segredo de falar claro está no pensar claro partilhe este vídeo para que mais gente possa ver muito obrigado estamos juntos e que Deus esteja convosco namorei para casar amém amém